Aleluia Vamos louvar o Senhor Aleluia Aleluia Vamos chamar o povo Deve ser O povo de Cielo Até Até sentir a dor De Cristo Eu não sou mais Que eu era Eu sei Vamos chamar Tocou Aleluia Jesus Aleluia Eu não sou mais Aleluia 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 Pense Eu não sou mais Aleluia A caixa de paz Hoje eu tenho vida Aleluia Que viverá Que eu viverá Que nessa terra Eu louvarei Meu Senhor Aleluia Tocou Jesus Tocou Vamos louvar Diga assim Que paz Ele encheu Meu coração Meu coração Meu coração Tocou Jesus Tocou 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 Que paz Encheu Meu coração Quando Quando O Senhor Jesus Me torou E Me torou E A Es Gravidão Vamos cantar Melhor Oh Livrou me Oh Me libertou Me salvou Me salvou Fez de mim uma nova criatura E de paz encheu meu coração